Localizado junto ao 5º Batalhão de Polícia Militar, o chamado Campo da Brigada volta a ser utilizado após um período de abandono. O campo agora abriga uma pista de corrida e prevê estrutura para outras modalidades esportivas. Uma área que estava abandonada, tinha um campo de futebol 11 aqui, sempre foi objeto de metas a serem implementadas ali, nós reativarmos essa estrutura, até porque a área estava abandonada. Hoje nós temos um espaço onde nós reduzimos do 11 para o futebol 7, que é mais tranquilo para a própria atividade nossa, educação física. Uma coisa que não se tinha é uma pista, onde o pessoal pudesse fazer a sua corrida, a sua caminhada. Então nós nos propusemos a criar condições para que o nosso efetivo se motivasse para a prática esportiva e o seu condicionamento. Então o condicionamento físico é saúde, nós prestamos um serviço que não é tranquilo, o estresse é diário, a atividade física vem para reduzir esse nível de estresse. Então nós criamos algumas estruturas. O local é utilizado pelos policiais, mas também está à disposição da comunidade. Os interessados devem se cadastrar junto ao 5º BPM. É uma área restrita, é uma área do Estado, que a Brigada Militar administra, então nós temos que ter regramento. Então o objetivo nosso é disponibilizar para as pessoas, tem várias pessoas, inclusive idosos aqui, que vêm no final de tarde para realizar a sua caminhada. Nós disponibilizamos esse espaço. Logicamente a prioridade é para as atividades do efetivo, da Brigada Militar, mas não atrapalhando as nossas demandas, é possível realizar as atividades físicas aqui. Qual o telefone aqui? É 3632 1177. É 3732 1177. É 3733 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 1177.